Qual é a motivação deste jogo? A motivação... Não estamos a representar um como qualquer. Estamos a representar uma cidade e um concelho. Independentemente de... De nossa vida já estar definida. Acho que temos que manter a dignidade ao sermos unidos neste último jogo. E fazer uma... Deixar uma boa imagem. Tentar fazer o meu jogo e deixar uma boa imagem. E representar até o último minuto, pelo menos, bem o clube. Acho que o clube merece isso. Esta foi uma das semanas mais difíceis que viveu neste clube? Uma das mais difíceis sim, acredito que sim. Foi uma sensação muito difícil, muito complicada. É uma mágoa que vou levar para sempre. E que vou guardar para sempre. É complicado. Mas o clube... Eu, infelizmente, também já passei menos, mais difícil neste clube. Como foi o caso do Mateus. E acredito que este clube tem estrutura e vai ter força para se levantar o mais rápido possível. E acho que tudo tentará para isso seja possível. Tinha, faz dois dias, tinha dado esse grito de alerta contra o capitão que a equipa não poderia facilitar no PNFL. Você acha que a equipa poderia ter dado mais naquele jogo e, pelo menos, trazido para este jogo agora com a Valência, a perspectiva ainda de um monte de espírito? Sim, referindo-se ao jogo do PNFL, acho que sim, acho que é claro que podíamos ter feito mais e melhor. Mas isso foi um bocado a espelho também da época toda. Acho que tínhamos responsabilidades e... e basicamente é muito a responsabilidade de ter feito mais e melhor durante a cota 2. Por isso assumimos também as nossas responsabilidades e nesta situação do clube. Mas sim, no jogo do PNFL, claro, tínhamos que ter feito muito mais e que podíamos ser tratado pelo menos a decisão entre a última jornada. Uma vitória frente ao PNFL estaria para minimizar um bocadinho os estragos, até pela relação com os adeptos que gostariam certamente de vir a equipa a ganhar. Ainda por cima, frente ao Luguenenses, que há essa relação com o companheiro. Sim, há sempre essa guerra com o Luguenenses e acho que também tem que ser mais uma motivação para nós, sabendo que os adeptos, principalmente os adeptos, ainda mantêm viva essa guerra com o Luguenenses. E tudo faremos para dar essa pequena alegria para os nossos adeptos. Na sua opinião, o que é que correu mal para esta época, para o Gil? Aconteceram muitas coisas, houve muita coisa, desde o princípio a equipa já vinha de uma época complicada. Depois de termos começado logo com três voltas também não ajudou. Houve depois uma troca de treinador e conseguimos melhorar os passos, e depois em janeiro também com alguns esforços a equipa deu um sinal que podia inverter o ciclo. Mas infelizmente depois não conseguimos e os problemas foram muitos. E não é fácil trabalhar também sempre em cima da rota, em cima da rota, em cima de empates, alguns ingratos, principalmente aqui em casa. A confiança nunca foi a total e isso também se revelou em alguns momentos da equipa. Não se sentiu confiante, não se sentiu... Porque tinha qualidade para se exibir melhor, mas se calhar aspectos psicológicos também complicavam um pouco. Gostaria de dizer alguma coisa sobre os próximos que me encontram a equipa, não? Eu fiz uma publicação em Alemanha e na altura que me referi foi o momento, foi a seguir ao jogo, foi aquilo que meia a alma, que meia na alma, que foi pedido principalmente desculpa da minha parte, e se calhar também da parte de alguns jogadores como porta-voz, mas da minha parte eu pedi desculpa aos adeptos. Mas também neste momento acho que me esqueci de referir, mas... e agradecer também o apoio deles, mas que este clube já sofreu coisas piores e... e acredito que se possa levantar mais cedo ou mais tarde, mas acredito que vai ter muita força para se levantar. E acho que é nisso que os adeptos também têm que se agarrar os ossos e tentar a maneira deles também ajudar para que o clube volte ao primeiro catamar. E aí